Ó Senhor vivente, Deus a Ti daremos sem cessar Toda honra e louvor com devoção Pois quiseste aos pequenos Teus tesouros revelar Pelo Teu amor e imensa compaixão Teus tesouros revelaste Ao sumir o desejo amaste Para eles decretaste Vida eterna com Jesus o Salvador Teus tesouros ocultaste para os sábios, ó Senhor Mas te aprovo e revelaste para nós Venha todo que igualmente seja Chega alguém então Atendendo humildemente a Sua voz Teus tesouros revelaste Ao sumir o desejo amaste Para eles decretaste Vida eterna com Jesus o Salvador Anunciamos neste mundo Que Jesus é o Salvador Que com graça o enviaste, ó bom Deus Mesmo que o Senhor Mesmo que aqui sejamos oprimidos, ó Senhor Nós teremos grande prêmio lá no céu Teus tesouros revelaste Teus tesouros revelaste Ao sumir o desejo amaste Para eles decretaste Vida eterna com Jesus o Salvador Vida eterna com Jesus... Amém.